Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Eu quero falar sobre três coisas com vocês, ok? Uma delas é sobre o Hammond, a outra eu quero falar com vocês sobre a Mercy, sobre a campanha que teve da Mercy e também sobre a nova Symmetra. Vocês lembram da skin Mercy Rosa que foi feita pela Blizzard pra arrecadar fundos pra uma fundação do Câncer de Mama, de pesquisa, né? Do Câncer de Mama, então eles divulgaram os dados oficiais de quanto a venda da skin arrecadou ao total pra instituição e foi nada mais, nada menos que 12,7 milhões de dólares. Foi arrecadado muito dinheiro, a gente fez vídeo aqui na Central mostrando pra vocês, então a gente agradece todo mundo aqui inscrito da Central que ajudou nessa campanha e claro que se tiver outro tipo de campanha no Overwatch a gente traz aqui pra vocês também porque ajudar sempre é bom. Agora falando sobre a nova Symmetra, foi divulgado oficialmente hoje pela Blizzard que a nova Symmetra está disponível no competitivo. Então eles colocaram agora a nova Symmetra no competitivo, então você que ficou testando ela por bastante tempo e gostou de jogar com ela, como um herói DPS agora, você já pode usar ela no competitivo, fazer umas jogadas bizarras aí com o seu TP, porque o TP ficou bem funcional agora, você pode colocar uma torreta no high ground, você pode ultrapassar algumas habilidades por esse TP, então até vou deixar um vídeo aqui no card pra vocês da gente testando várias habilidades e interações com o TP da Symmetra e vocês podem fazer várias jogadas com ela, ok? E eu também tenho que falar com vocês sobre o Raymond, o Raymond né, que é o Wrecking Ball, como você preferir chamar ele, não importa, você pode chamar como você quiser, eu vou chamar de Raymond porque é mais fácil na minha opinião, tá? Bom, o seguinte, o Raymond ele está no PTR ainda, ele não recebeu ainda as skins, nenhum tipo de cosmético, você sempre pergunta nos vídeos, White, mostra as skins, mostra os emotes, as poses, os highlights, galera, não tem nada ainda lá, não tem fala, não tem skin, então a Blizzard ainda não colocou no PTR esses cosméticos do herói e assim que sair a gente traz pra vocês, porém, pode ter sido vazada a data de lançamento do Raymond, um jogador profissional chamado Seagull, provavelmente muita gente deve conhecer ele, o cara joga demais, ele estava fazendo streaming galera e acabou revelando, acabou soltando assim, sem querer, que o Raymond chega semana que vem no jogo. Eu até vou deixar o vídeo agora, rolando aí pra vocês rapidão, pra vocês verem ele falando, pra vocês verem que eu não tô falando besteira e nem tô inventando essas informações. E por que que eu acho que é verdade isso que ele falou? Primeiro, o Seagull, ele tem bastante relacionamento com as pessoas da Blizzard, com os desenvolvedores e tal, já fez entrevista com os caras, então, provavelmente ele já deve estar sabendo de alguma coisa e acabou soltando sem querer que o Raymond chega semana que vem. Eu acredito, então, que ele deve chegar terça-feira, na próxima atualização, até porque nessa agora já chegou a nova C-Meta pro competitivo e tal, e também essa semana ele recebeu um nerf lá no PTR, que eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, que eu vou deixar um card aqui em cima também, ok? Então, terça-feira, provavelmente ele deve estar chegando, e vamos esperar, né? Se chegar, a gente faz um vídeo aqui mostrando pra vocês ele no servidor oficial, se teve alguma mudança, e claro, mostrando as skins dele, que é o que importa, né? Que vocês estão pedindo muito, porém a gente não tem como fazer isso porque não chegou ainda. Comenta aí se você tá ansioso pra jogar com o Raymond, e se inscreve aqui no canal se for novo pra mais vídeos de Overwatch e também de outros jogos, ok? Tô indo nessa então, galera. Valeu, fui!